Em vigor, desde o dia 8 de julho do ano passado, andar de faróis apagados durante o dia é infração considerada média, com multa de R$ 130,00 para quem for flagrado infringindo a lei. Sim, eles são parados e notificados e alertados para usar o farol ligado, né? Agora, quando não dá para a gente parar, a gente anota a placa e infelizmente a gente, mas são notificados e a multa chega em sua residência. Então, eles devem manter a atenção, porque aqui a gente vê uma rodovia, então eles têm carros dos dois lados. Quando dá para verificar que o outro carro que vem ao sentido contrário está com a luz acesa, dá para ele se alertar e ter atenção e ligar o seu farol. A cobrança da multa esteve suspensa pela Justiça Federal desde o dia 2 de setembro, por conta de uma liminar. A aplicação das multas foi retomada no final de outubro aos motoristas que trafegam pelas rodovias com o farol desligado. Apesar desse período, muitos condutores ainda descumprem a lei e seguem trafegando com os faróis apagados, estando sujeitos à fiscalização por órgãos de trânsito, como no caso da Polícia Rodoviária Federal. Muitos condutores de veículos acabam fazendo uso do farol de milha, neon. É permitido? Não, o farol de milha neon, esse farol neon, não é permitido. Às vezes, só quando ele já vem de fábrica, entendeu? Agora, quando é adaptada e não tem autorização do DETRAN, então não é permitido. Não confundir o farol, que assim deve ficar aceso ao pegar uma rodovia, porque algumas pessoas acabam usando só o LED. Não, aí é o caso que muitas pessoas se enganam com o farol baixo com as lanternas. Então, não são as lanternas que têm que ser ligadas, é realmente o farol baixo. Então, muitas pessoas ligam só as lanternas. Então, isso está errado. Eles podem ser parados e notificados. Tem que ligar realmente é o farol, o farol baixo. Nesse caso, qual é a multa? A partir de novembro, ela era o valor de aproximadamente R$ 85,00. A partir de novembro, hoje o valor da notificação é de R$ 130,16. R$ 0,13. A partir de novembro, hoje o valor da notificação é de R$ 100,16. A partir de novembro, hoje o valor da notificação é de R$ 100,16. A partir de novembro, hoje o valor da notificação é de R$ 100,16.